Não viaje para o Nordeste do Brasil sem saber disso. Na verdade, qualquer destino de praia que você queira curtir muito as piscinas naturais ou ainda mergulhar, eu recomendo muito que você veja esse vídeo antes de viajar. A gente gosta muito de destino de praia, esse ano mesmo é o nosso ano de viagens de praia. Já viajamos aí para as Maldivas, Curaçal e os próximos destinos agora de praia são bem bacanas. Ainda vamos visitar alguns lugares aqui no Brasil que a gente sempre quis visitar e a gente gosta muito de viajar para o Nordeste, naquela região ali de Maragogi, São Miguel dos Milagres, Maceió. Gostamos bastante e aprendemos muito sobre esse tipo de viagem nos últimos anos, viajando em casal ou ainda viajando em família. Nesse vídeo eu vou explicar algo que ninguém mostra, que vai muito além de passagem aérea, que é você programar o cronograma da sua viagem para conseguir aproveitar muito melhor as praias, piscinas naturais e ter boas experiências de mergulho. Então bora lá? Bora para a tela do computador? E eu vou descomplicar. Bora! O que a maioria das pessoas fazem? A primeira coisa é já ir aqui para o Google Flights ou ir para um Skyscanner ou para algum outro site como ViajaNet para pesquisar as passagens aéreas. Mas antes de pesquisar passagem aérea, hotel, reservar os seus passeios, eu recomendo que você faça isso. Então o que as pessoas fazem? Elas vão aqui no Google Flights, vou colocar aqui um destino, aí eu quero sair de Brasília e vou para Maceió, uma cidade que a gente gosta bastante, e de Maceió eu vou pegar um carro e vou conhecer as praias ao sul e ao norte de Maceió, que a gente gosta muito. E posso ir subindo até São Miguel dos Milagres, Maragogi e quem sabe chegar até o Recife e depois voltar para Brasília. Essa é uma viagem que a gente fez muito bacana, que a gente fez na verdade ao contrário. Chegamos por Recife, fomos descendo de carro, conhecemos mais de 22 praias diferentes e chegamos até Maceió e depois voltamos para Brasília. Essa foi uma viagem bem bacana que a gente fez. E aqui a gente poderia primeiro pesquisar a ida. Eu sempre faço isso, pesquiso a ida primeiro e depois a volta para entender os valores também porque é muito mais fácil e rápido. Coloquei apenas uma pessoa e vou colocar uma data que eu gosto bastante de viajar lá para o Nordeste, que é final de janeiro, início de fevereiro. E aí você vai entender que esse aqui não é o melhor caminho, tá? Então vou colocar aqui qualquer data, vou colocar aqui no dia 28 de janeiro mesmo, sendo que em fevereiro está mais barato, né? Aqui no dia 11 de fevereiro está R$3,98 a saída. Mas ok, só para vocês entenderem a lógica e estratégia que eu uso, que eu aproveito muito, que a gente consegue aproveitar muito melhor as paz. E quando a gente não faz isso, a gente não aproveita tão bem. Então temos aqui o voo direto da Gol, né? A Gol faz muitos voos lá para essa região de Maceió e Recife, né? Com voo direto, pelo valor de R$623,00 que eu considero caro. Uma ida e volta para o Nordeste com as milhas 10 miles. Geralmente a gente consegue ficar em torno de no máximo R$600,00 uma ida e uma volta. Isso se planejando bem e eu vou mostrar uma dica bem bacana depois de eu mostrar como que você pode montar um cronograma de viagem para aproveitar melhor as praias. Eu estou dando como exemplo aqui essa região do Nordeste, Maceió, né? Mas você pode usar isso para Porto de Galinhas. Ah, vou viajar para Curaçal, posso fazer isso? Pode sim, vou viajar para Fernando de Noronha, você também pode fazer isso. Então tudo que eu estou mostrando aqui é pensando em destino de praia. Ah, vou viajar para as Maldivas. Dependendo do lugar que você vai, pode ser recomendado você também fazer esse passo a passo que eu vou mostrar. Mas isso vai valer muito para quem quer aproveitar aquelas praias com a maré mais baixa, aproveitar melhor priscinas naturais e ter uma boa experiência de mergulho, se você gosta de mergulhar. Como eu gosto bastante. Então ok, coloquei aqui uma data e aí a pessoa vem aqui, seleciona a ida, depois compra a volta. Ah, beleza, comprei uma passagem de ida e volta barata para o Nordeste. Mas você vai realmente aproveitar bem o que eu faço antes de pesquisar passagem aérea. Eu vou aqui no nosso calendário, já deixei aqui aberto, e a gente mostra dentro do nosso curso como que a gente usa esse calendário e como que a gente monta um quebra-cabeça para conseguir viajar barato com as milhas, tanto de econômica dentro do Brasil, como ainda de executiva e primeira classe. E aí eu mostro como que a gente usa na prática um calendário, um cronograma e também como que a gente planeja as nossas viagens dos próximos meses. Muitas vezes a gente acumula uma quantidade de milhas e pontos em um ano para conseguir usar essas milhas para o próximo ano. E tudo isso a gente explica lá no nosso curso e também na nossa mentoria em minha primeira executiva. Então aqui está o calendário de data. Vou colocar a mesma data que eu tinha planejado inicialmente. Vamos ver se eu vou dar sorte. Eu coloquei lá a nossa saída no dia 28 de janeiro. Vou apertar aqui para colocar aqui 28 de janeiro lá de 2025. Geralmente gosto de planejar a viagem com muita antecedência, com pelo menos 8 a 6 meses de antecedência. Mas se eu já sei que eu quero viajar para Maceió nesse período, eu já começo a pesquisar a passagem agora para entender os valores e aí faço um alerta aqui no Google que eu considero muito importante, vou mostrar para vocês para conseguir economizar e aproveitar promoções. Ok, coloquei aqui então 28, ele já preenche sozinho aqui quantos dias vai ter essa viagem. Eu posso apagar aqui, vou fazer uma viagem de 10 dias. Então essa viagem começa no dia 28 e termina no dia 6 de fevereiro. Ou seja, começa no dia 28 numa terça-feira e termina no dia 6 de fevereiro em uma quinta-feira. E o primeiro trecho que a gente vai fazer é BSB-MCZ. Aqui eu posso preencher o horário do voo, o tempo do voo, companhia aérea, a que vai ser a Gol, a classe é econômica, o voo é direto. Então a gente usa essa planilha aqui, coloca aqui a quantidade de milhas, vamos supor que eu estou pagando aqui no trecho em torno de 12 mil milhas Smiles. O valor do milheiro da Smiles, 16,10 em promoções aí com cupons da Smiles e uma taxa de embarque aí de, sei lá, R$60. Então essa ida ficaria por R$253,20, só a ida, tá? E aí depois a gente pode atualizar todos esses dados. A ideia não é explicar como que funciona a planilha, mas mostrar o passo a passo que a gente segue para você conseguir aproveitar bem. E com esse desejo de viajar no final de janeiro, eu faço uma pesquisa aqui no Google, já deixei até pesquisado. Então eu escrevo aqui no Google, né, Surf Guru, que é o site que a gente usa para ver a Tábua de Marés, que é muito importante, e depois coloco Surf Guru, Tábua de Marés, e escrevo qual é o destino da nossa viagem. Vamos supor que a gente queira conhecer as piscinas naturais lá de Porto de Galinhas. Então eu poderia colocar aqui, ó, Porto de Galinhas. E Porto de Galinhas, né, fica lá no município de Ipojuca. Eu posso apertar aqui, ó. Entrei no site do Surf Guru. Sim, tem muita propaganda, é realmente bem chato. Deixa eu fechar aqui, ver se consigo fechar alguma propaganda para melhorar. Ok, continuar e fechar. Pronto, então ele entrou aqui já na parte de Porto de Galinhas, mas não é o que eu quero, tá? Vou voltar aqui para o Google para pesquisar de novo, que é aqui, ó. Previsão de Maré para Porto do Recife. E esse Porto do Recife, que também você pode consultar muitas vezes lá no site da própria Marinha. Eu prefiro o Surf Guru, que é muito mais fácil de ver essa tábua de Maré do que aquele PDF gigante lá do site da Marinha. Se eu quero lá viajar para a região de Maragogi, eu posso trocar Porto de Galinhas e escrever aqui Maragogi, para saber qual é o porto Maragogi. E aí você tem que ver aqui pela pesquisa do Google, quando ele mostra o nome do porto. Então tem aqui, ó, previsão de Maré para Porto de Maceió, que é o que vai editar a tábua de Maré lá de Maragogi. Então, beleza, apertei. Aí sim, ó, fechar essa propaganda. Aqui tem aqui a tábua de Marés. Inclusive tem até vídeo aqui no canal que eu mostro tudo sobre tábua de Marés, explicando todos os detalhes para você aproveitar melhor. Eu vou deixar esse vídeo aqui nos cards para depois você dar uma olhada nele. Mas aqui eu já vou dar uma explicação mais rápida, para até não investir tanto tempo assim, mas você quer realmente viajar bastante, para praias recomendo ver esse vídeo. E o portante da tábua de Marés é para quem quer aproveitar as piscinas naturais, ter aquela maré mais baixa, para você muitas vezes conseguir andar bastante ali pela área da praia, tirar fotos mais legais, aproveitar para fazer mergulhos. Então é muito recomendado você entender a tábua de Marés antes de comprar a sua passagem. E eu recomendo, né, se for possível aí dentro do seu planejamento, você pegar ou Lua cheia ou a Lua nova. Pela posição da Lua, na Lua cheia e na Lua nova, vai ser onde a gente vai ter a maior diferença de Marés. A gente vai ter Marés altas e também Marés muito baixas. Se a gente colocar aqui, lá no dia 8 de abril, né, aqui abril, vou ir mais para frente, vou colocar lá a data mais para frente possível. Muitas vezes, com muita antecedência, você não vai conseguir ver já a tábua de Marés do próximo ano. Mas vou colocar aqui dezembro para a gente ter uma ideia. Na verdade foi para janeiro de 2025, então eu consigo fevereiro. Beleza, ó, vou colocar aí em janeiro. Então, ó, janeiro de 2025, é só ir passando aqui pelas setas ou você pode mudar aqui em cima direto na URL colocando ano 25 e o mês 1. E depois você pode até salvar esse link para ficar fácil de consultar. Então a gente vai ter aí Lua cheia, ó. Na verdade Lua cheia é Lua cheia aqui no dia 13 de janeiro. Então nessa época aqui, a partir do dia 13, eu considero uma boa época para você fazer a sua viagem porque você vai ter uma maré muito baixa. No dia 13, né, às 9h44, né, às 15h para as 10h, a maré vai ficar bem baixinha, né, às 0.2. E para quem quer fazer passeios para as piscinas naturais principalmente, o ideal é que a maré esteja bem baixa, né, pelo menos aí abaixo de 0.6 eu considero o ideal. Então 0.2, ó, está realmente muito bom essa época para você conseguir fazer a sua viagem. E aí dentro do ciclo de marés, aí ela vai para a minguante, ok, vou passando, aí eu tenho a Lua nova e quando tem a Lua nova, a maré também vai baixando de novo, vai ficando nos seus níveis mais baixos. Então lá no dia 29 de janeiro, então eu dei sorte aí na minha pesquisa, né, a nossa viagem eu coloquei para iniciar no dia 28, ou seja, eu chegaria no dia 28 já com a maré mais baixa e a partir do dia 29 eu teria vários dias na nossa viagem com a maré realmente bem baixa. Ó, no dia 30, a maré às 15h para as 11h fica 0.0, né, algumas vezes a maré pode ficar negativa, que aí também, dependendo do lugar, pode ser muito bom. E também você tem que olhar o horário, porque não faz sentido, né, vou aproveitar a maré baixa mais o horário às 11h da noite. Então olhe o horário também, né, que isso vai fazer diferença na hora, né, de você aproveitar as praias. Então no dia 29, que seria o nosso segundo dia, né, às 10h eu teria uma maré a 0.1, no dia 30, 0.0, no dia 31, 0.0, eu posso ir agora para fevereiro, estamos aqui no início de fevereiro, aí a lua já está transicionando aí para a lua crescente, mas no início aqui de fevereiro a gente ainda tem uma maré mais baixa. No dia 1, ó, meio-dia é 0.0, mas aí vai passando os dias, ó, no dia 2 está 0.0, mas agora já é meio-dia e 45, né, um horário aí um pouco mais crítico, né, com muito sol, né, mas ainda você pode aproveitar bastante nesse período. Lembrando que a maré, ela vai diminuindo, né, então você pode chegar mais cedo na piscina natural, ou ainda caminhar pela praia mais cedo do que os horários que estão mostrando aqui, e aí a maré vai baixando, chegando no seu ponto mínimo no horário previsto aqui. E com o passar dos dias, ó, no dia 3 ela fica 0.1, depois 0.3, 0.4, ela está aumentando bastante, até chegar lá no dia 8, né, nesse horário de 1h16, a 1.6, que já é uma maré realmente bem alta, e a maré mais baixa vai ser muito cedo, né, às 7 horas da manhã. Mas, então, essa nossa viagem, dentro desse período do dia 28 até o dia 6, a gente pegaria, né, em praticamente aí quase todos os dias, uma maré mais baixa. Então faça isso, né, anote, né, qual é a tábua de maré, os horários, e aí depois você realmente decide pela compra da passagem aérea. Isso faz muita diferença em praticamente todas as nossas viagens, nós fomos para Curaçal, também você pode fazer isso para ver a tábua de maré. Vamos para Fernando de Noronha. Então, antes de comprar a passagem, eu já vi qual é a maré naquele período. Aí sim, eu pesquiso a passagem aérea, definindo a passagem aérea, eu já vejo logo em seguida os hotéis e os passeios. Então, primeiro, veja a tábua de maré, monte o cronograma da sua viagem, entenda se realmente aquela quantidade de dias é interessante, às vezes você vai mudar 2, 3, 4 dias aí do seu cronograma para conseguir encaixar bem dentro da tábua de marés e aí depois você pode vir aqui no Google e fazer o que eu vou mostrar agora. Então, a nossa ideia é realmente ir no dia 28 e voltar lá no dia 6. Então, a gente vai por Maceió e volta por Maceió lá no dia 6 de fevereiro. Se eu colocar aqui no dia 6, ok, concluído, eu tenho então uma ida e volta por 1.038, que não é um valor assim, péssimo, mas esse tipo de passagem, muitas vezes você consegue sim uma ida e volta por menos de R$600 e usando as milhas você pode diminuir isso para menos de R$400. E uma vez fazendo isso, já entendi, então, no dia 28, volto no dia 6, eu posso monitorar os preços do Google Flights. Eu aperto então nesse botão bem aqui, pronto, ele vai dar o aviso aqui embaixo, enviaremos e-mails quando o preço para as datas 28 de janeiro, 6 de fevereiro, mudarem. Então, toda vez que tiver alguma mudança de preço nessa passagem aérea, nessas datas, independente se é Gol, se é Latam, se é Azul ou qualquer outra companhia aérea, o Google vai te enviar um aviso se tem uma alteração ou para cima ou para baixo. E aí, quando acontecem promoções da Gol, da Latam, da Azul, provavelmente você vai receber um e-mail do Google que aquela passagem barateou e aí você aproveita para conseguir comprar com antecedência a sua passagem economizando. Então, eu já sei que muitas vezes esse tipo de passagem vai ficar realmente barata com a Gol, então na minha estratégia para viajar dentro do Brasil, eu realmente uso muitas milhas Smiles que acumulam a baixo custo. Eu e a Carol, nós temos status na Gol e aí a gente tem alguns benefícios por isso, então eu consigo muitas vezes usar milhas Smiles e baratear mais ainda a passagem, mas isso é tema para outro vídeo aqui no canal. Aqui no canal tem vários vídeos que eu mostro como que a gente economiza usando as nossas milhas. Então, depois pode maratonar os vídeos por aqui. E se para você fizer sentido viajar de Gol usando milhas Smiles, vai que você acumula muitas milhas Smiles ou realmente quer se livrar dessas milhas Smiles aí da Gol, você pode já aqui na pesquisa filtrar pela companhia aérea, então eu tiro aqui todas as companhias, acho aqui a Gol, aperto aqui em apenas, pronto, então essa pesquisa é apenas com passagens da Gol e melhor ainda, posso também filtrar, ah, eu quero só voos sem paradas, não quero ter aí conexões no meu voo, não quero ter escalas. Pronto, feito isso, você só vai ver as passagens de Gol, que aí você pode usar suas milhas da Smiles com voo direto. E aí você pode também ver o histórico de preços dessa passagem, que também é outra função bem bacana aqui do Google Flights, ver o histórico de preços, é só apertar nessa seta, a gente vê que essa passagem está no preço barato, segundo o Google Flights, mas eu não considero estar tão barato assim, mas eu posso passar o mouse aqui, eu vejo que está R$1.038, mas há 33 dias atrás, na verdade, há 31 dias atrás, essa ida e volta estava no valor de R$7.47, então já vou tendo essa percepção de qual é uma base de preço de ida e volta com a Gol. Se o Google está falando aqui que é R$7.47, então comparando com o valor atual de R$1.038, não é um valor barato, se fosse abaixo desse valor de R$7.47, aí sim eu consideraria um valor mais em conta. Então fiz aqui o alerta do Google Flights, entendi qual é o valor dessa passagem que eu considero ideal aí, uma ida e volta para o Nordeste, e aí beleza, você pode monitorar de novo, você pode apertar aqui para desativar e depois apertar para monitorar o preço de novo, que é o que vai acontecer, você só vai receber e-mails com esses filtros que eu ativei, então você vai só receber e-mails se a passagem aumentou ou diminuiu de voos da Gol, com voos sem escalas, então por isso que eu acho essa função muito bacana e todas as vezes que a gente vai viajar aqui dentro do Brasil, eu uso essa função do Google Flights para comprar passagem muito mais barato. E aí o que você achou dessas dicas? O que mais que você faz na hora de planejar a sua viagem aí de praia para aproveitar mais aí as piscinas naturais, além do que eu mostrei aqui nesse vídeo? Se você ficou com alguma dúvida é só deixar aqui embaixo do vídeo o seu comentário e eu vou deixar uma playlist bem aqui do lado para você apertar e maratonar alguns vídeos que a gente fez por aqui sobre passagem aérea para você entender mais sobre esse universo e entender mais sobre essas ferramentas como o Google Flights para conseguir viajar muito mais e viajar com mais conforto. Então você pode apertar aqui no seu celular ou no controle remoto da sua TV para maratonar esses vídeos. Até o próximo conteúdo aqui no canal e tchau, tchau.